Música Posso morrer pelo meu time Seguir e perder a minha dor em vez Posso chorar se ele não ganhar Mas se não ganhar não adianta Não há garganta que não pare de errar A chiqueira peça o pé descalço O tapete da minha letra é verde E o barra bola eu vejo Só ando agora é uma partida de futebol O meu campo é um lugar de saque Que vão levando o time todo pro abac O centroavante o mais importante Que emocionante é uma partida de futebol Que emocionante é uma partida de futebol Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante o mais importante Que emocionante é uma partida de futebol Que emocionante é uma partida de futebol É uma partida de futebol Que emocionante é uma partida de futebol Que emocionante é uma partida de futebol E aí